Estamos aqui nos dirigindo para o morro da igreja, viu? Grube C, 1825 metros, tem um Corolla atrás de mim aqui de um amigo que ele esquentou, uma amizade que eu fiz aí, sabe? Ele tá vindo ali bem devagarzinho, mais dois colegas, são três carros e eu, esquentou. Aí ele mandou eu vir porque tava resolvido. Olha aí, ó, isso aqui, galera, cai neve, ó. Tem vídeos aí no YouTube, isso aqui com neve, neve. Metros e metros de neve, não é nevada, nevasca, não é neve mesmo de bloco. O pessoal faz boneco de neve grande aqui, na época de julho, em junho, entendeu? Aí dá pra sentir o drama do frio aí, ó. Se chover agora, cai neve, né? Não vamos demorar com medo do granizo, né? O granizo aí quebra tudo aqui. Mas o carro tem que aguentar, não é qualquer carro que aguenta subir isso aqui, não, viu, galera? O carro do cara é Corolla 2.0. Estamos falando aqui de 1825 metros, é muito metro. E aí, tá bom. E aí, tá bom.